Pessoal, acho que tanto que a maioria aqui você não conheceu pessoalmente, pelo menos escutou na televisão e sabe da história que o Mihaly teve no autonominismo. Eu e boa parte das pessoas que estão aqui tiveram a felicidade de conviver com ele, seja sendo punido, seja para o nome do lado dele, mas sempre com muito respeito e muito carinho que nós todos fomos tratados em qualquer situação. E no último ano eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, que foi uma honra muito grande. Estou aqui em nome da FAERJ e de todos que participaram aqui nesse evento, os colegas que trabalharam com ele. A gente agradece a todos que pudesse realmente participar dessa homenagem singela aqui e avisar que semana que vem, volta redonda, como ele morava lá, a família dele ainda está lá, também vai ser feita uma homenagem especial para a família dele. Então, não, 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 não Obrigado.